Sejam muito bem-vindos Flitters do meu Brasil, aqui é Solange Coyungian, eu sou gerente nacional da Iturã e hoje nós vamos falar de gestão de frota, economia e de um tema que é pouco comentado, mas muito utilizado, que te traz muita economia, que é odômetro real. E a nossa mesa está pesadíssima com esses convidados super especiais. Rafael, da Lead Locadora. Obrigado pelo convite, estamos aqui para esclarecer as dúvidas. Vamos lá. Bom, eu sou o Leonardo, sou coordenador de pós-vendas lá da Iturã, no mercado mais conhecido também como Customer Success, que é garantir o sucesso das funcionalidades do cliente na gestão de frotas, garantir que o cliente atinja as necessidades dele ali com a nossa ajuda. A gente trabalha ali junto com uma equipe de especialistas nessa área, que ajuda tanto o time do Rafael como outras companhias também. Rafa, conta um pouquinho da Lead, como que vocês iniciaram a frota, as suas dificuldades, a operação, aliás, as várias operações que vocês cuidam, né? Porque vocês cuidam de vários segmentos. Conta um pouquinho para a gente. Bom, respondendo a sua pergunta, hoje a Lead está com oito anos no mercado, indo para o nono. Então, sobreviver hoje em dia não está fácil, né? Oito anos, parabéns. É verdade, com certeza. Passou a pandemia, né? O nosso trabalho hoje é voltado à gestão, né? É preocupado sempre no bem-estar do cliente. Ele não precisa ter a preocupação hoje de fazer uma manutenção, que é sempre orientado, a todo momento. Então, vocês não fazem só a alocação, vocês fazem manutenção, a gestão... Exatamente. O cliente só precisa alocar o veículo com vocês e fechar os olhos. Exatamente. E sorrir. Exatamente. A comunicação é direta, né? Sempre mantendo aí certinho a questão do serviço que vai ser feito. E, com isso, o cliente tem tranquilidade, né? Hoje, nós temos os departamentos que são direcionados para atendimento, tanto comercial, em questão de entender o que o cliente precisa. O financeiro, graças a Deus, sempre trabalhando com a questão de negociações. O operacional, juntamente ao cliente e a oficina, sempre tentando dar um tempo exato, né? De liberação dos veículos para que ele também se programe. E tem muitos clientes nossos que trabalham em cima de tempo. Então, com isso também, a empresa ganha uma confiança, né? Onde eles vão poder, assim, ter uma garantia de que o carro vai entrar em um serviço, então eles não vão poder esperar um dia. São algumas horas, às vezes, de serviço, dependendo do que é feito. Então, assim, a comunicação é sempre direta, né? Vocês têm um caso antigo com a Iturã que eu sei, né? Já está... Foi desde o início? Como que foi? Bom, nós tivemos a Iturã como um cliente, né? E... Foi desde o início. Foi sim. Nós já fomos... Somos seus clientes e fornecedores também, né? Sim, hoje sim. Mas já foi desde outra empresa, não é isso? Vocês conheceram a Iturã? Sim, nós tivemos a Iturã... Estamos com a Iturã há 18 anos. Desde outra empresa aqui, nossa diretora também trabalhou. Que seria na parte comercial, a diretora, né? Dona Mônica. E desde lá eles se conhecem. E aí, com isso, manteve. Trouxemos para a LID, né? Por conta de conhecimento de serviço. Para manter. Porque existe um padrão de atendimento e nós... Quisemos manter com vocês essa parte aí. Ô, Leão. Tem um tema aqui que é pouco discutido, mas é muito utilizado. E que é muito importante. Traz bastante benefícios. Melhora muito os custos da operação. Que é o odômetro real. São duas coisas diferentes, né? São apartadas. O odômetro que é informado e o odômetro real. Fala um pouquinho deles para a gente. Sim, o odômetro real, que é o que a LID utiliza hoje. Qual que é a diferença primeiro, né? Do odômetro real para o odômetro via GPS, que nós chamamos. Que no mercado, em geral, é via GPS. Falando ali do conceito mais básico ali do equipamento que pega somente pelo sinal do GPS. Ele vai calcular a quilometragem do veículo com base no GPS. Então, ele não é real. Não é igual ao que está lá no painel do veículo. O cliente até consegue aferir, mandar um comando para o equipamento. Falando, ó, o meu carro está com 10 mil quilômetros. Então, você consegue aferir ali. Só que vai ter sempre uma margem de erro. Porque se o condutor entra num túnel, ele vai começar a ter essa diferença. A diferença do odômetro real, a gente pega em cima da rede cam do veículo. O que é a rede cam do veículo? É o computador do carro. Para ser ali mais um jeito mais grosso de falar, é o computador do carro. Então, através disso, a gente consegue pegar, além da informação real do odômetro do carro, que é a quilometragem que está mostrando ali no painel, a gente consegue pegar várias outras informações, como o uso do cinto de segurança, a rotação do motor se está elevado, a gente consegue pegar a temperatura do motor. Claro, né? Cada montadora entrega um tipo de informação. Mas a grande maioria entrega o principal, que é o odômetro real. Que é aí onde entra muito a parte que o Rafael falou, que é a parte de manutenções, manutenção preventiva, que ele pode até comentar um pouquinho melhor depois, mas a base do odômetro real é isso. Você tem a assertividade da informação, da informação real que está ali no carro. Você sempre tem a certeza. Se está mostrando 9.500, opa, tem que fazer manutenção. Então, eu sei que está 9.500 ali no carro também. Cara, e assim, vejo nossos clientes. Tem locadora que está ganhando dinheiro de monte. Ganhando dinheiro não, né? Conseguindo cobrar os clientes de forma correta, tendo uma alta lucratividade com o odômetro real. Existe uma história antes do odômetro real e uma história depois do odômetro real. Então, o que eu vejo de empresas que estão tendo uma lucratividade muito grande com o odômetro real depois da aquisição desse tema, é impressionante. Vocês conseguem cobrar hoje em dia, mensalmente, esses clientes, coisa que vocês cobravam depois de um ou dois anos de contrato, porque não tinham como mensurar. E eu fiquei sabendo que ali teve um grande aumento de lucratividade com isso, não foi, Rafa? Então, através do equipamento consegue captar o tempo de uso de um mês. Então, faz o balanço e consegue realmente entender que ultrapassou o que foi combinado. Então, é por isso mesmo que a ferramenta é precisa. E eu acho que isso aí ficou uma coisa assim, bem bacana e bem fácil de utilizar. Bem fácil de manusear, bem fácil acesso, né? Mas o pulo do gato da Lidy não foi só o odômetro real, né, Léo? Não, teve uma vez que o Luiz entrou em contato comigo. Para quem não sabe que está assistindo, o Luiz é um colaborador lá da Lidy, que ajuda também ali na gestão de frota. Ele entrou em contato comigo falando assim, ah, eu estou com um veículo aqui, que é de um cliente nosso, e eles não podem usar o carro de final de semana. E parece que ele está usando, só que sempre final de semana o carro perde a localização. Só que ele dá um sinal de bateria ali, sinal de bateria desconectada na sexta-feira, e chega na segunda-feira, ele volta a comunicar. Aí a gente fez uma análise junto com ele, tudo mais, né? E nessa análise, o que a gente descobriu? Que ele realmente estava usando o carro no final de semana, o condutor. E o pulo do gato foi justamente por utilizar a tecnologia de ICAN, tecnologia CAN, né? Que a gente conseguiu descobrir o quantos quilômetros ele estava rodando no final de semana. Exemplo, na sexta-feira, na hora que perdi a comunicação, o veículo estava com 10 mil quilômetros. Um exemplo, tá? Eu não lembro os números exatos. Estava com 10 mil quilômetros, e aí na segunda-feira, quando ele voltava a comunicar, o condutor malandro, de alguma forma achou o equipamento, ele desconectava. Quando ele conectava o equipamento, subia automaticamente o KM atual. Você não conseguia ver onde ele rodou, porque estava sem comunicar, mas ele viu... Ele deixou o Sherlock, falou, temos o Sherlock aqui, vamos ver o que é isso. Mas e pela quantidade que ele rodou, exatamente. Exatamente, aí consegue cobrar de alguma certa forma, no caso não é cobrança, porque aí é uma gestão lá do cliente, lá da lead, que vai atuar em cima. Não sei se vai punir de alguma forma o condutor, como que é feito isso. Mas, com base em vários outros clientes que a gente tem, muitos não podem utilizar o carro fora do horário de trabalho. O carro... Exatamente. Deu uma burlada no sistema, mas com o sistema a gente conseguiu ver que, na verdade, ele estava burlando. Exatamente. É porque vocês já são macacos velhos, né, gente? Não é assim qualquer gestor, qualquer pessoa que consegue entender que pode ser uma desconexão do equipamento. Então... Sim, sim. E ele jamais imaginar que ia ser pego. Mas deixou rastros, né? Deixou rastros. Não foi de imediato, mas conseguiu... A gente, exatamente, conseguiu descobrir. A ideia também não é... A ideia da gestão de frota, até o Rafael sabe disso, não é a gente ficar monitorando ali o condutor o tempo todo. Calma alguma. Justamente é para a gente tomar ações, a gente ter relatórios, tomar ações ali assertivas, conforme for necessário, exatamente. Para uma economia de combustível, para uma redução de acidentes, que seja, porque isso acontece bastante. Então, o principal ponto é esse, a gestão da frota. Alguns casos tem que pegar mesmo, que a gente pega aquele condutor malandro, não tem jeito, né? E até porque tem a questão da desconexão de bateria, né? Quando você aponta, né? Quando chega para nós, e essa informação gera uma suspeita, entra em contato com o cliente, verifica se está tudo bem. Ó, está tudo bem? Está tudo certo? Tá, está tudo bem. Então, conferiu. Às vezes foi uma falha mesmo do sistema, alguma coisa do tipo conexão, né? Via alguma coisa do sistema do carro mesmo. Mas que com isso aí nós entramos em contato e para averiguar, né? Ah, se está tudo bem, conferiu, está tudo certo. Isso é uma verificação importantíssima da bateria desconectada, porque bateria desconectada pode ser que o carro está em manutenção mesmo, ou pode ser um indício já de roubo ou furto do veículo. Então, é uma informação importantíssima, que a gente foca muito nos nossos clientes. E o cliente tem que ter isso na plataforma. A gente tem a nossa equipe, a nossa central ali, o NCC, que depois a gente vai comentar um pouquinho melhor. Mas o cliente tem essa informação em mãos, ele já consegue atuar imediatamente, para ele saber se, de repente, não é um carro que está em manutenção, ou se pode ser um indício de roubo mesmo ou furto. Com certeza. Muitas vezes é furto, porque o meliante vai lá, ele tira a bateria do carro para tentar achar o equipamento, e nesse ponto você já recebeu o alerta imediato. E já é hora de atuar. Quanto mais demora, é pior, né? Então, quanto mais ágil você for... O que acontece também é o veículo sem sinal, né? 72 horas é o limite. A partir disso, você já está sem sinal o veículo. O que acontece hoje com as áreas home office? Então, o pessoal deixa o carro parado durante o período, que não está trabalhando. Também gera uma suspeita. Está sem sinal, peraí, deixa eu ver porque está sem sinal. Então, você vai atrás. Caraca, Rafa. Então, você faz um CSI, lead, cliente... Tem que ir atrás, tem que gerar relatório... Chama o Sherlock e lá vamos nós. Fazer o filtro aí para buscar o que está de errado. Ô, Rafa, e nessa gestão aí, que você faz monitoramento, faz a gestão, você analisa os alertas, que é incrível, tá? Mas um ponto que é bem positivo também, isso até para dar como case para as outras locadoras, é a forma que vocês mensuram as manutenções em relação à telemetria comportamental, com a utilização do condutor. Então, se você vê ali muito evento de solavanco ou que ele acelera demais, sabe que ele está desgastando muito o veículo, né? Isso é um ponto muito diferencial de vocês, viu? A ferramenta safety também ajuda bastante. Até você acompanha, tem uma nota, uma nota do condutor, onde você avalia que realmente ele está ali, né? Mal ou ruim, né? As empresas premiam, Rafa. É bem essa palavra, mal ou ruim, porque não tem... Hoje as pessoas, a dirigibilidade no trânsito, muito desvio, muita breca, para, acelera, estica a marcha, com isso aí, implica bastante e implica na nota. Se trabalhar com o tempo de chegada no lugar, tranquilo, sem pressa, pode ter certeza que a nota dele vai aumentar. Então, hoje em dia, principalmente em São Paulo, tudo é pressa, né? Tudo é pressa, tudo é pressa. Exatamente. E com isso aí, acaba implicando realmente. Foi o teste que foi feito. E você tem empresas também que fazem até o check-in e check-out do colaborador no local, né? Ah, exatamente. Gera cerca. Ver se ele está próximo do atendimento. Tem algumas que monitoram em tempo real, para saber se realmente, porque ele é cobrado também. O cliente, ele precisa chegar até um certo horário. Então, o cliente cobra isso, né? Fala, pô, já chegou? Ah, não, está chegando. É igual você mandar uma localização hoje em tempo real. Então, vai acompanhar a chegada, né? Até o destino que foi marcado. Gente, uma coisa que eu vejo que é muito comum, acidente. Ah, não fui eu que fiz? Não, eu estava tranquilinho ali, eu estava andando a 50 por hora, veio um carro, veio um motoboy, veio um motoqueiro do meu lado e cometeu o acidente. Como que a gente consegue provar, Léo? Como que você mata cobre, mostra o pau, como que é? Bom, na parte ali, como ele comentou do safety, a gente traz as informações. Para quem não conhece o safety, o safety é a nossa telemetria. Então, é o comportamento do condutor, como que o condutor está se comportando ao dirigir o veículo. Seja ali em frenagens bruscas, acelerações, como que ele entra na curva, velocidade. Então, tudo isso, ele fica registrado no sistema e é possível até gerar um alerta de acidente. Tudo isso é baseado em força G, tá? Basicamente, o que é a força G, para quem não conhece? A força G é o deslocamento do eixo central. Então, imagina você num ônibus e você não está segurando em nada. Se o ônibus fazer uma curva, você vai cair. É aquela força que te joga ao contrário que é a força G. Então, você dá uma freada brusca, é seu corpo indo para frente, você acelerando, é seu corpo indo para trás ou as laterais. E aí, o acidente é uma força mais elevada dessas forças que vai gerando e te gera um acidente. E eu consigo te mostrar no sistema 50 segundos antes e 20 segundos depois do acidente. Então, até agora, já sobe um alerta para o gestor ali. Isso, sobe um alerta para o gestor. Já vão brigar na hora, meu Deus, sem tomar mais cuidado. Sobe um alerta para o gestor e eu consigo te mostrar como que estava o comportamento dele nesses três eixos, que é frente e trás, esquerda, direita e embaixo e em cima. Se você vê que ele estava tranquilo em todo o trajeto, opa, foi alguma coisa que aconteceu ali inesperada. Não, você vê que ele está fazendo curva o tempo todo muito rápido. Então, quer dizer que realmente ele estava se comportando de um jeito inadequado. E aí, descobriu o acidente. E até aproveitando esse tema, hoje, se um carro quebra lá, eu lembrei disso porque eu sei que a LID faz isso. Se um carro, por algum motivo, quebrou uma suspensão, o que vocês fazem de análise ali para ver se foi um mau uso ou se não foi um mau uso do condutor? Gera um relatório de sensores. O relatório de sensores aponta exatamente o ponto até que ele passa, porque normalmente a pessoa tem uma rota já, uma rota fixa. Então, já costuma e com o desgaste que houve da peça, ele acaba até mostrando que é uma valeta, uma lombada que passa com frequência, um buraco que na rua não foi recapiado, não foi tampado ali por conta da programação da galera. Você consegue até ver se foi um buraco mesmo. Você consegue dar um zoom e ver se foi um buraco mesmo. Dá um X ali no ponto certo. E com isso, cria-se um tempo de pesquisa. Não é imediato. O carro tem que rodar naquele percurso bastante tempo para você ter o desgaste da peça. Implicando sempre na mesma situação. Então, com isso aí, o relatório de sensores... E aí você consegue cobrar isso depois diretamente do cliente. É, aponta isso quando fizer uma manutenção, consegue incluir esse relatório para provar que aumentou o desgaste. Prematuro, né? Quando é prematuro. Quando é um desgaste natural, isso nem é... Aí não entra nisso. Não gera, não é. Não gera, não. Exatamente. Não, bem legal. Gente, por favor, curta, comentem. Se inscrevam no canal. O Leonardo vai responder todas as suas dúvidas. Eu estou aqui também sempre apresentando todos os meses. Vem para Iturã, se inscreva no canal. Rafa, me conta o que a Lidia tem de diferencial. Eu sei que a Lidia é maravilhosa, mas me conta, eu quero ouvir de você. O que ela tem de diferencial? Bom, para ser sincero, o nosso diferencial é o coração. Eu acredito que tratar bem o cliente. Voltado em atendimento, como eu falei, voltado com o coração. Por quê? A nossa preocupação é exatamente o cliente. Voltado em querer atender bem. Preocupado com ele na estrada. Preocupado em saber se ele está tudo ok com o carro. E assim, não tem hora. Pode mandar mensagem, a gente responde. Não sim, não vou considerar 24 horas. Mas assim, sempre que pode, estamos entrando em contato para tirar todas as dúvidas. Se tiver alguma coisa assim de especial também é tratado. Isso aí a Lidia nunca esquece. Pode ter certeza que o cliente que entrar conosco será bem atendida. Então a Lidia é que nem coração de mãe, né? Pode vir mais um, venham mais clientes que sempre cabem. Com certeza, com certeza. O Léo, você que é da dança, quem não te conhece, é um ótimo dançarino. Procurem o Leonardo no YouTube, gente. Ele dança demais. Faz aí uma analogia com a condução do veículo. Conta para a gente aí a semelhança dos dois. Vamos lá. A Sol entrou nesse tema aqui, né, gente? Porque eu comentei sobre dança e tudo mais. Mas é mais ou menos isso. É uma analogia que eu acho que vale de se pensar um pouco. Para quem não sabe, eu danço um pouco de zuque, um pouco de forró. E o que tem a ver um pouco ali com uma analogia com a nossa tecnologia? Hoje, quando a gente fala de comportamento do condutor, por exemplo, a gente está falando de como o condutor está dirigindo o veículo, se ele está danificando o veículo ou não. Quando a gente dança, eu no caso de um condutor, na hora que eu estou conduzindo alguém na dança, eu também tenho que tomar um certo tipo de cuidado naquilo. Por quê? Senão eu posso machucar outra pessoa. Se eu pego o braço de alguém, eu faço um giro que a pessoa não está esperando, eu posso machucar o pescoço da pessoa. Então é a mesma coisa. Vai ter que chamar o Samu, é isso? Quase, praticamente. Mas se você está conduzindo ali direitinho, vamos falar agora do veículo, se você está conduzindo direito, a chance de você ter uma redução de custo ali em peças, em manutenção, é muito grande. E eu tenho essa analogia ali, porque eu danço, mas eu acho que dá para entender um pouquinho ali. Para você não machucar alguém, você também não está machucando ali, no caso, o seu veículo. Rafa, e as empresas que são suas clientes? Existe o Antes da Lead, que vocês fazem toda a gestão, isso é incrível, e o Pós-Lead. O que eles sentiram de diferença em resultado, em economia, até em como gerir a frota? Como que é isso? O contato direto com o cliente, o importante é que você sempre orienta. Então, a dúvida de imediato é sempre sanada ali. Sempre para ali, só espera a próxima, no caso, uma dúvida nova. Então, assim, acontecer alguma coisa, não vai acontecer mais. Por quê? Ah, bateu um carro. Por que bateu? Estava em excesso de velocidade. Então, espera aí, vamos reduzir, então. Vamos aprender com o erro, né? Vamos aprender com o doutor. Vamos aprender com o doutor, vamos aprender com o doutor, e continuar com o doutor. Ah, tomou multa? Pô, vamos parar de tomar multa. Então, tudo isso aí é orientado. Ali tem esse contato com o cliente, para exatamente orientar, para que não haja isso, né? Um desconforto, um ficar ali naquele bate na cabeça, né? Cabeça na parede, que, pô, aí não dá. Sim, no caso de multa, principalmente, eu acho que hoje tem muito mais facilidade, em alguns veículos, eu sei que vocês têm a tecnologia ali de identificador do condutor. Sim. Então, ajuda muito nessa parte aí de identificar quem é o condutor que estava dirigindo. Sim. E ajuda ali para você acertar em quem você vai dar a multa, né? Se a Solange tomou uma multa ali, você sabe que ela que estava dirigindo. Eu não posso falar que é o Leonardo? É falar comigo não morreu, não fui eu. Não, não, que a gente dá exemplos para outras pessoas, né? E aí você vai saber que foi ela que estava dirigindo e indica a multa para ela. Mas também, às vezes, ela pode chegar assim, não, mas quem dirigiu o carro esse dia foi o Léo que dirigiu. E porque eu emprestei o meu identificador para ele. não, ela está errada. Porque o identificador é pessoal. É como se for o crachá da empresa. Exatamente. Cada um tem o seu, certo? Exatamente, é isso aí. Mas vocês têm alguma empresa ali para fazer integração com multa? Vocês fazem na mão? Como que é? O sistema, hoje nós temos um sistema e é lançado cada multa que chega e indicado, cada cliente, né? Aí não tem perdão, né? Você já tem um sistema, você já tem a identificação de um condutor, não tem perdão. É isso. Não tem perdão, exatamente. Ô, Rafa, sei que o seu dia a dia é uma loucura. Você acorda quatro da manhã, aí vai dormir meia-noite, mas explica um pouquinho aí, fazer esse dia a dia aí, o que você faz? Ah, como eu falei, existe um cronograma, né? E nunca cumpre. Nunca. Aquilo que a gente programa, mas a gente tenta fazer, mas cumpre 50%. 50%. Mas é baseado nisso, né? Existe uma programação, existe um cronograma feito de agendamento, que isso é de prática, né? Manutenção hoje, as oficinas, qualquer oficina existe agendamento. E como que você sabe, cara, se realmente esse agendamento está sendo cumprido? Se realmente o condutor está ali, como que você sabe? Então, hoje eu capto pelo Heitorã, né? Hoje tem um rastreador onde consegue nos ajudar até a localizar o fornecedor e também onde o carro está, se está próximo. Se eu tenho uma oficina, ele está em viagem, vamos dizer que ele está lá em Goiânia, eu puxo no meu sistema, tem cadastro, ok, mas eu quero ver a distância que ele está. Eu utilizo a ferramenta. Se ele falar que está no trânsito, você não vai acreditar. Facilita para nós. Você vai saber que ele está em casa ali ainda dormindo. É, vê que não saiu, ele não andou, o verdinho não está rodando, né? O verdinho não está pontuando ali, no caso, a linha, né? A linha verde ali não fica, não fica amostra, né? Aí tu não é dedo duro, então. Dedo duro, né? Dedo duro. A gente tem que melhorar essa fama nossa. Mas assim, o que acontece, muitas das vezes, nós temos que cumprir com horários, até por conta da demora, do serviço. Então, ficamos sempre em cima do condutor e faça com que ele cumpra dentro do horário que foi combinado, até por conta disso, que tem um prazo, né? Então, se não cumprir o prazo, vai atrapalhar a logística deles, né? Quer dizer, você olha se o veículo ele foi até a manutenção, se está no período correto. Se ele chegou, se ele saiu. Os alertas que estão chegando, se é de desconexão de bateria, se houve algum roubo mesmo, curto. Os alertas do safety que vão te falar da manutenção, se ele está... Hoje você consegue cadastrar o ponto também, né? Então, se ele chegou, já te aparece que ele chegou no local, se ele saiu, a gente consegue. Já teve algo do tipo que você cadastrou uma cerca numa região ali, sei lá, de tráfico, alguma região perigosa e que o condutor realmente estava lá, que você teve que parar o condutor, alguma coisa do tipo? Já aconteceu, mas não foi bem utilizado, até porque foi um teste, né? Não foi necessário, em alguns casos, mas... Foi pegadinha do malandro. É, só para testar, só para testar, só para testar, mas é funcional, serve. E, Léo, o que você vê aí no dia a dia de cerca, de coisas que foram combinadas e não cumpridas que vocês conseguem auditar? Sim, primeiro, vamos explicar o que é cerca para o pessoal que está assistindo, né? Que muita gente, talvez, não vai saber o que é cerca. Talvez quem está já nessa parte de gestão de frotas já tem muito conceito bem formado do que é uma cerca, mas o que é uma cerca? É a cerca, basicamente, eu vou fazer um desenho no mapa e se o veículo entrar nesse desenho, eu sei que ele está dentro dessa cerca. E quando ele sair, eu sei que ele saiu dessa cerca. Posso dar um exemplo? Claro, Rafa. Então, nesse caso, e se for uma empresa voltada a vendas, né? Tem aquela divisão onde o vendedor pode atuar só naquela área. Então, vamos dividir setor A, setor B, setor C, cada uma só área. Se o outro ultrapassar do outro, aponta ali que ultrapassou. Existe isso? Existe, sim. Chega a ser o mesmo conceito que eu comentei sobre a cerca. E você vai desenhar uma cerca e você vai colocar um veículo lá, vai colocar o carro da Solange ali dentro, ali daquela cerca, que é a região, vamos falar aqui dentro de São Paulo. Vai falar região do ABC, porque eu morei bastante tempo no ABC. E ela vai rodar ali São Caetano, Santo André e São Bernardo. Então, ela tem que rodar somente nessa região. Se ela vir aqui para São Paulo, opa, o gestor tem que receber um alerta. Por que você está vindo para São Paulo se a sua área não é aqui? Tem que ter uma justificativa, né? Ou foi cobrir alguma situação... Exato. O coleguinha não pode pegar a região do amiguinho. Ficar só na dele. Às vezes foi cobrir, está certo. Tem isso também. Tem, tem. Mas isso aí fica muito mais a par da gestão da frota, que vai entender. Não, a Solange está lá porque está cobrindo uma outra pessoa, está tudo bem. Está certo, é isso mesmo. Muito obrigada, meninos, pela aula de hoje. Leonardo, muito obrigada. Rafa, muito obrigada. Eu que agradeço, poxa. É um prazer estar com vocês. Espero a próxima. Estamos à disposição. Flitters, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Se inscrevam em nossos canais, em todas as redes sociais. Um beijo e até o próximo mês.